O Ministério da Saúde divulgou sexta-feira o cronograma da campanha nacional contra o sarampo. A mobilização começa em 4 de abril e será realizada no mesmo período da campanha contra a gripe. O público-alvo para a vacina contra o sarampo são as crianças de seis meses a menores de cinco anos. A meta é imunizar 95% de um total de 12,9 milhões de crianças nessa faixa etária em todo o país. Os imunizantes estarão disponíveis nos postos para todas elas, independentemente se já tiverem tomado ou não a vacina. É uma oportunidade de poder atualizar as doses que estejam atrasadas. Os trabalhadores da saúde também estão contemplados na campanha contra o sarampo e serão convocados para atualizar a situação vacinal. Neste ano, a vacina tríplice viral contra o sarampo e influenza contra a gripe podem ser recebidas na mesma visita ao serviço de saúde. A vacinação simultânea é recomendada pelo Programa Nacional de Imunizações para redução de oportunidades perdidas de vacinação. Trabalhadores da saúde serão vacinados de 4 de abril a 2 de maio. Já as crianças devem ser levadas aos postos de 3 de maio a 3 de junho. De Brasília, Alain Barbosa.